Ó galera, depois de misturar quase um saco desse, ó, a gamassa C3 e com mais um litro de cola e mais diluição com água, né? Daí a aplicação ficou assim, ó. Ó, aplica com uma espátula, né? Uma desempenhadeira, ó. Daí dá duas de mão desse daqui, ok? Essa é a preparação pro piso vinílico, pra receber o piso vinílico.